O tiro foi na perna, atravessou de um lado ao outro, mas este homem sabe que poderia ter morrido. Como é que está a sua perna? Está perfurada, a bala alojou do lado esquerdo, ela entrou do lado esquerdo e varou do lado direito, na panturrilha, furou, atravessou. Só que ela não ficou alojada. Aí foi onde eu vi que eu estava baleado. Aí eu sentei na calçada da vizinha e aguardei o socorro. O crime foi neste bairro residencial bastante simples aqui de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. O rapaz estava saindo dessa casa aqui, ia trabalhar de manhã cedo. Percebeu que tinha uma pessoa estranha aqui na frente, mesmo assim tinha que sair. Ele abriu esse portão aqui, abriu o cadeado, saiu com o carro, deixou aqui ligado com a chave no contato e ele ia desembarcar para fechar novamente o portão quando foi abordado pelo bandido. O rapaz não reagiu. Levantou as mãos e implorou. Diz que o carro era ferramenta de trabalho. Em vez de atender aos apelos da vítima, o bandido disparou contra ele. Já veio puxando a arma, já puxando a porta do carro e pedindo para me sair. Perdeu, 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 perdeu. E falou que não está brincando, não estou brincando, não estou brincando, não estou brincando. Preferiu atirar. Preferiu atirar. Você afasta, afasta, afasta. Eu me afastando, ele efeito todo o disparo, né? Para mim não ter nenhuma outra reação tentar segurar ele ou tentar pegar a porta do carro, abrir, tentar arrancar ele de dentro. Ele efeito todo o disparo, entrou no carro e saiu disparado. Os remédios são de seis em seis horas. A calça que mandou fazer para trabalhar teve que ser rasgada. O ferimento dói demais. Está doendo, estou tomando remédio para aliviar um pouco a dor. Na hora do ocorrido não doeu tanto, mas depois que o sangue esfriou, começou a queimar. Cara, a gente percebe que você é um cara batalhador, um cara que luta muito para conquistar aquilo que você tem. Dá uma revolta, né? Alguém vem te tirar e te machucar. Exato. A gente fica revoltado, né? Pai da manhã a gente sai para ganhar o pão todo dia, né? A gente está exposto aí fora, não sabe o que vai acontecer, né? A gente sai para ganhar o pão aí e não sabe se volta para casa, né? Hoje a bandidagem não é nem falta de policiamento, né? A lei que está branda, né? A lei tem que ser mais severa, né? A rua não tem câmeras de segurança. O bandido fugiu levando o carro, o celular, as chaves de casa e todas as ferramentas que estavam no carro. Um gol, ano 2000. Acredita que esse cara vai para a cadeia? Acredito que sim, acredito que sim. Mas se ele for também, não fica muito tempo, né? A lei que a gente, hoje em dia, o Brasil tem uma lei muito branda, né? Se ele ficar três dias, uma semana, é muito. Agora ele mata um pai de família e fica aí, né? A sociedade fica solta aí, a gente que fica refém, né? Na verdade, a gente fica refém, né? Fios travando a janela, sofás na porta. O medo não deixa essa família em paz depois que um bandido quase tirou a vida deste pai de família. Eu, na verdade, assim, eu não estou conseguindo nem trabalhar essa noite. A gente dormiu com tudo fechado. Pode ir ali também os fios da janela, a porta encostada com os dois sofás, minha cozinha com a mesa. É assim, eu estou bem assustada ainda. Eu quero ir embora daqui. Mas apesar que a gente sabe que isso acontece em todo lugar, né? Em todo lugar. Ela estava dentro de casa quando o marido foi baleado por um assaltante e viu o cano da arma de um ângulo que nunca mais vai esquecer. Eu só escutei o perdeu, perdeu, perdeu. Aí logo em seguida eu já ouvi o tiro. Aí na hora que eu ouvi o tiro, eu abri minha janela. Aí eu abri, aí ele já estava de pé na porta do carro. Na hora que eu abri, ele apontou. Aí ele apontou, eu abaixei aqui. Fiquei aqui esperando algum barulho, alguma coisa para eu poder sair. Porque o meu desespero foi que eu não ouvi a voz do meu esposo. Aí eu peguei e fiquei abaixada aqui. Até na hora que o meu esposo deu um grito e eu saí. Aí eu só ouvi o barulho do carro, cantando o pneu. Quando você ouviu o tiro, você achou que seu marido pudesse estar morto? Sim, sim. Ele estava muito alterado. O bandido estava muito alterado. Pedindo toda para liberar, liberar. Perdeu, 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 perdeu. Ele estava muito alterado, muito. O bandido levou o carro e as ferramentas, que são o ganha-pão desta família. E por pouco não levou também o bem mais precioso, a vida. Muito medo, muito. É um susto que a gente nunca pensa, que vai acontecer com a gente, né? A gente nunca pensa. É só quem passa mesmo. Foi Deus. Foi um livramento muito grande de Deus. Muito. O carro foi abandonado e recuperado. E já está aqui na garagem de volta da casa da família, que foi assaltada por esse bandido. O carro era todo adesivado com os motivos da empresa de paisagismo da família. Mas ficou só esse adesivo aqui embaixo, só esse trechinho. É um carro antigo, é um Gol, ano 2000. A gente percebe que tem bastante coisinha, não está tão bem conservado assim. Mas recentemente ele colocou os quatro pneus, são pneus novos. A gente pode pensar que é pouco, mas foi com bastante dificuldade que ele conseguiu fazer essa melhoria no veículo que ele usa para trabalhar. Só que tudo que tinha aqui dentro foi levado pelos bandidos. Uma roçadeira e todas as ferramentas que esse rapaz usa no trabalho dele. Vai ser difícil comprar tudo de volta. O carro apareceu depois que a família distribuiu mensagens por WhatsApp nas redes sociais, com a foto do veículo. Aqui, como ele era, com adesivos e as ferramentas em cima. Aqui a foto tirada por uma pessoa que encontrou o carro numa rua próxima. Doutor, aparentemente não era algo direcionado. O bandido não foi ali para roubar o carro dele, mas aquela história, né? Pega o cara saindo de casa, entrando em casa. Está caçando, né, doutor? Tudo indica que não foi uma ação direcionada não a esse indivíduo. Foi um roubo, vítima escolhida aleatoriamente. Os marginais estão cada vez mais ousados, não medem consequências. E, bem dito, era um carro de não tanto valor assim. E atiram por qualquer coisa. Exatamente. É o que eu acabei de falar, coitadinho do homem, né? Jardineiro. Ó, luta com dificuldade para receber um dinheirinho e o cara vai roubar o cara. E a frase que ele falou é a frase que eu disse aqui. Você luta para ganhar o pão, qual é a frase? Deixa eu ver, Ovando, você separou? Põe na tela. A gente sai para ganhar o pão aí e não sabe se volta para casa, né? Hoje a bondidade não é nem falta de policiamento, né? A lei que está branda, né? Pronto, é isso aí. A gente sai para ganhar o pão e nem sabe se volta para casa. Uma frase sábia. E é isso mesmo que acontece. E era um carrinho. Você viu o delegado falando? O Lucas perguntando, o delegado falando. Um carrinho de nada. Uma porcaria de um carro. Olha lá, ó. Tem carro caindo aos pedaços, o cara vai lá e rouba o carro do coitado homem. Quer dizer, porcaria para o bandido, né? Para ele é um instrumento de trabalho dele, é o que ele tem. É um bem dele. Entendeu? Mas um carrinho que não vale tanto dinheiro assim. É uma Ferrari, né? Isso aí eles não vão roubar porque eles têm medo do dono da Ferrari ser um cara bilionário, ser preso rapidamente também e tal. E a polícia tem que prestar atenção também quando rouba esses coitadinhos aí que costumam não ter os seus carros resgatados, que o bandido não aparece. Coitadinho do rapaz nesse carro. E que carro é esse? É um Fiat, ô latino? Que carro que é esse aí, ô latino? É um Gol. O latino que é o nosso especialista automobilístico aqui. Um Golzinho, mas é caído, coitado. Por causa desse carro quase que o homem morre. E ele falou assim, pô, a gente sai para ganhar o pão. E às vezes nem volta para casa. Que tristeza, viu? Mas que tristeza.